Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo patrocinado pela 1xbet. Pra quem não conhece, a 1xbet é um site de apostas esportivas, rapaziada. Eles tem cooperação com o Liverpool, o Barcelona, entre outros grandes times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e é um site muito confiável na internet de apostas esportivas. É um dos mais confiáveis que tem. E as apostas lá não são apenas no mundo dos esportes, rapaziada, mas também no mundo de e-sport. Aquele jogo que você curte pra caramba e já tá jogando ou assistindo, também já pode estar aí na linha da 1xbet. Pra você tá apostando. E no futebol galera, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Todas essas ligas já estão na linha da 1xbet, entre outras ligas também. E hoje já tem vários jogos aí pra você tá fazendo a sua aposta. Chapecoense vs Sampaio Correia às 19h pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E também pelo Brasileirão da Série B, a gente vai ter Cruzeiro vs Vila Nova às 9h30. Aí rapaziada, é um jogo bom pra vocês poderem tá apostando aí, acho que no Cruzeiro né galera. E você já pode tá fazendo sua aposta lá no site da 1xbet. Mas pra isso você precisa fazer essas três coisas. A primeira delas é se inscrever lá na plataforma. A segunda coisa aí é você fazer um depósito. E a terceira coisa é você usar o meu código promocional Italo. Porque com esse código você vai dobrar aí o valor do seu primeiro depósito. Se você depositar 50, você vai ganhar 100. Se você depositar 200, você vai ganhar 400. E lembrando que esse bônus dobrado é exclusivo aí pra todos vocês inscritos aqui no canal que vão fazer aposta lá na 1xbet usando o meu código. E os bônus não param por aí. A plataforma da 1xbet tá distribuindo até 300 dólares em bônus pra galera que tá se registrando lá no site deles. Então não perca tempo, já clica aí no link que tá aqui na descrição, no primeiro link ou no comentário fixado. Entra lá no site, faça seu registro mano, faça seu depósito e use o nosso código e faça suas apostas lá no site da 1xbet. Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje infelizmente a gente tem uma notícia ruim aí pra todos vocês que gostam do Juninho e que são fãs dele. Pessoal, infelizmente ele acordou passando mal rapaziada. E como vocês sabem, tem jogos importantes chegando aí o time do Serrano e todo mundo sabe da vontade que ele tem de ajudar aí o time do Serrano sub-14 galera, mas acabou que ele acordou mal. Mas vamos torcer pra ele tá melhorando. Já comenta aí a hashtag Melhores Juninho. Aqui ele rapaziada. Já são 11h50. O cara tava bem ontem, como vocês viram. O cara tava feliz. Só que hoje ele acordou passando mal galera. Tipo, acho que é... Uma gripe, não sei mano. Esse tempo também tá meio doido. Uma hora faz frio. Uma hora faz calor. Eu não sei galera, o que que é. Mas eu já dei um remédio pra ele de manhã. Que foi o... Esse fenol, eu acho que funciona. Tem... Esses outros aqui que ele vai tomar daqui a pouco. Ele vai tomar em misulida. De noite. Esse aqui é vitamina C. E se der dor de cabeça, ele vai tá tomando dor flex. Mano, torceria e peito tá melhorando aí rapaziada. O jogo é amanhã. É amanhã. Não sei galera. Então rapaziada, muito triste essa notícia. Infelizmente, que ele tá aqui, tipo... Começando mais um vlog. Começando mais um amanhã feliz com o Juninho. Na véspera do jogo contra o Volta Redonda. Tipo assim, é um jogo pra cumprir tabela. Mas é mais um jogo pra, tipo, ele evoluir. Pra ele continuar pegando sequência, né rapaziada. Então, tipo... Esse rango já tá classificado em quinto. Mas é um jogo que... O individual dele. Do Juninho é muito importante. Mas quem sabe ele não acorde melhor amanhã. Não melhora durante o dia, né rapaziada. Pra ele poder tá indo pra esse jogo. Acho que ele ia começar jogando com a camisa 11, como sempre. O treinador tá dando rodagem pra ele. Então tá sendo muito, muito bom pra ele. Tinha que ser rango, galera. Graças a Deus. Mas... Tudo é da vontade de Deus, né galera. Como vocês viram, ontem nós tivéssemos orando e tal. E... Hoje, infelizmente, aconteceu isso. Mas a gente tem que entender. Se for da vontade de Deus, ele vai acordar melhor. Eu creio. E tomarem que ele esteja bem. Principalmente pro jogo das quartas de final. Que provavelmente pode ser contra o Vasco, mano. Ele conseguindo se destacar nesse jogo. Conseguindo fazer uma boa atuação. Pode ser... Algo... Muito bom pro individual dele, galera. E ele tentando ajudar o Serrano. Entendeu? Então quem puder também... Ajudar em oração, rapaziada. Pelo Juninho. Ele não tá desistindo. Que ele é uma inspiração pra muitas crianças e jovens. Entendeu, galera? Então... Ele tem que melhorar, rapaziada. Eu não sei quando que vai ser o jogo das quartas de final. Tipo... Amanhã vai ter... Amanhã é domingo. Vai ter contra o Volta Redondo. Porque tipo... Eu não sei se esse vídeo tá saindo sábado. Eu não tô gravando sábado. Aí no outro já. Talvez pode ser contra o Vasco. Mas eu não tenho certeza. Mas assim... Tomara que o Juninho já esteja melhor. Pelo menos no jogo contra o Vasco. Que eu acho que vai ser. Mas pelo menos nas quartas de final. Entendeu, galera? Que é um desafio muito importante. O time do Serrano aí. Sub-14 Juninho. Pode estar ajudando muito. Dentro de campo. Com a raça dele. E com as jogadas dele. E é isso, galera. Tamo junto. Ele acordando aqui. Eu vou estar... Continuando o vlog pra vocês. Do nosso dia do Juninho. Infelizmente passando mal. Hashtag Melhoras Juninho. 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 Vamos, Sanu? Vai dar uma hora, mano. Meio de 50. 20 pra 1, quer dizer. Então, rapaziada. Como vocês viram aí, Juninho. Já somei de 40. E ele ainda tá deitado. Dormindo. Por causa dessa... Gripe que ele acabou pegando. Infelizmente. Mas ele lá cortou o cabelo hoje. Mas... Acabou acontecendo isso. E eu tenho que ficar aqui com ele. Então... Eu acho que eu vou estar... Fazendo minha barba em casa. Se pá, eu corto o cabelo dele também. E... Vamos ver. Se ele... Nesse sono que ele tá. Quem sabe ele não acaba descansando bem. E acorda melhor, rapaziada. Pra ele poder jogar amanhã. E é isso. Agora eu vou estar... Fazendo o almoço aqui. Pra ele. Tá fazendo arroz. Acho que o feijão já tá pronto. Carne moída e ovo. Vai ter que ser isso, rapaziada. Mas é isso, mano. Tentar fazer um almoço bom aqui. Pra... Ver se o Juninho come. Pelo menos um pouco. Que aí já ajuda ele, pô. Tipo, a... Tá mais forte aí, né. Nos anticorpos. Pra ele vencer essa gripe, rapaziada. E é isso. Então vamos lá começar com o vlog do almoço. Vamos lá. Tá fazendo aqui um... 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 Um batibrezinho desse aqui de arroz. Tá bom? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí se inscreva no canal. 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 E aí 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 rapaziada, tudo pronto Fazendo um cafezinho da tarde aqui agora Vou levar essa água aqui pro Juninho Pra ele poder tá se hidratando Comendo esse resto, esse mirabui Caiu um nó na garganta agora, a água desceu Do seu quadrado, pô Coordenação motora gargantal Não é o Free Fire? Isso que é vida boa Free Firezinho PS5 na Samsung de 70 polegadas Esse aqui é o PS5 Free Fire 13 Free Fire no 13 Pro Max É Termina a gente, vou levar o copo pra você Coloca uma blusa de free, meu filho Obrigado, meu Eu vou levar o copo pra ele De limpinha rapaziada Uma pinha aqui daqui a pouco Estará É E aí Eu vou levar o copo O que é isso? O que é isso? O que é isso? consegui tá jogando e é isso rapaziada tamo junto seguinte no Instagram e antes de encerrar vou tá terminando de passar esse café aqui E aí 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 Tá com cheirinho bom, hein, rapaz Não vai querer, gente? Café? Não sei se tá bom, não Tá quentado Tá fripa, cara Comenta aí, rapaziada, se onde vocês moram também tá frio Vamos ver, rapaziada, como que tá Antes de eu provar Deixa o like, já tá no finalzinho do vídeo Mas se você não deixou o like, deixa o like Se você não é inscrito, ainda se inscreve no canal Vamos ver Ficou bom, mano? Ficou bom, ó Ficou bom, ó Mamãe de ninguém gosta desse café Mas ela tá trabalhando até agora Vamos deixar guardado Deixa eu guardar pra você, tia Em busca do seu evolução Fiquei pros próximos capítulos Da nossa rotina Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando É verdade que você também Eu sigo meu Instagram de novo É isso Instagram de novo tá aparecendo aí Meu Instagram tá aparecendo aqui Tamo junto, fé E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!